Ó, pra essa... O que que tá escrito ali nas suas habilidades, ó Gabi? O GORILA! Não tem problema, ele não consegue dar dano na gente. O GORILA! O GORILA saiu voando pra caralho! O GORILA saiu voando pra caralho! Meu Deus, ele voando pra caralho! Deixa o gorila te dar dano, deixa o gorila te dar dano, vem cá. Deixa me dar dano? Tá. Deixa ele te dar dano. Porque agora você é um ser de luz, você não toma mais dano. Então eu posso matar ele e não tomar dano. Mas pera, quando que ele vai tomar dano? Ele toma dano só pra outras criaturas? Ele vai... É o que eu tô tentando explicar pra vocês, não deixa seus filhos das puta. Olha, presta atenção, a fruta minha do GORILA é uma fruta logia, que é a melhor fruta de todas. Significa que o seu corpo inteiro é daquela propriedade. O meu corpo é todo fogo, o corpo do GORILA é todo de luz e o corpo do Corda é todo magma. Vocês entenderam agora? Nossa, aqui, agora entendi. E eu não dou dano no Gabs, por exemplo? Não, não. Aí ele tá pensando, nossa, que overpower. Então, é overpower mesmo. Pelo que eu entendo, se eu tiver dano de luz, eu posso bater no Gabs. Não, calma. Porque a maior é de luz. Calma, ó, você pode dar dano nele de duas formas. Primeiro, se o seu nível for maior que o dele. Se o seu nível for maior que o dele, vai tomar dano, tá? Faz sentido. O segundo, aí que vem a parte interessante, é usando hack. O hack... O cara usa hack. O hack não é de hacker, tá, Gabs? É hack H-A-K-I, tá? Mijo! O hack? Eu vou mostrar o hack pra vocês agora. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção no hack aqui. Ó, isso aqui é o hack. Cuidado com o primata, o primata tá vindo atrás de mim, moleque! Que porra é? Você virou shinobi, cara? Eu virei... Caralho, o primata! Mata o primata! Você virou um personagem bloqueado do Roblox, mano. E eu posso bater em qualquer um que tenha fruta log. Eu posso bater no Corey, por exemplo. Bate-me. Tá vendo? Bate de novo, rapidão. Deixa eu ver o negócio. Bate de novo no Corey. Eu não posso bater no Gabs, porque ele morreu. Bate no... Ai, ai! Olha o primata! Bate de novo no Corey, rapidinho. Ah, eu não consigo ver quanto você deu de dano. Quanto você deu de dano? 199, 200, caralho. Ok, entendi. Isso aí. Porra! Tá vendo ali na mão do Corey? O Corey também tem hack. A mão dele tá preta, tá vendo? E eu tenho... Lovas de raio, rapaz. É. O meu hack, ele tá um pouco mais evoluído, e por isso que ele cobre mais o meu corpo. No futuro ele vai cobrir meus braços também, entendeu? Sabe que ele não morreu, né? Eu sei. Mas é engraçado fazer isso. Você é minha testemunha, agora que eu expliquei pra eles, né? É verdade. Não, eu entendi. Como que eu pego esse hack? Explica isso aí. Na Ilha do Gelo. Ah, nice. Na Ilha do Gelo você vai poder pegar. Ó o Guinness, vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Dimas do Free Fire.com. MISSO! Vai, o Guinness vai pilotar. Guinness, coloca... Puta que pariu, morremos. Coloca aí na sua bússola. Coloca aí na sua bússola e eu vou seguir vocês. Vou ficar sentadinho com o Corey. A bússola tá falando pra o mesmo NPC. Então você não fez todas as miss... Ah, você não fez a missão do macaco. Ah, tem que fazer todas? Não, 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 não. Caralho, eu não consigo ver nada. Ahhh... Gente! Fudeu, morri. Eu, eu voei pro meio do mar. Eu morri. Pera, pera. Ahhh, tá. Meu Deus. Que? Ai, eu vou morrer! Ahhh! Fala! Cara, esse jogo ele é viciante. Eu vou querer jogar ele mais, igual ao Minecraft. Cara, eu jogo ele em Office. Eu não tô entendendo. E o Corey nem se fala. Mano! Alexa! Volume máximo. Alexa! Ninja! A resposta para a sua pergunta pode ser de acordo com a Wikipedia. Um ninja ou shinobi era um agente secreto no cenário do Japão feudal especializado em artes de guerra não ortodoxas. Alexa! Barulho de mijo. Tocando a música que você solicitou para escutar mais de 90 milhões de músicas sobre... Alexa! Para! Filha da puta. Aqui, ó. Olha o que eu sei fazer aqui, ó. Como é que você vai acertar? Ah, eu tô acertando. Pera aí. Caramba, ele vira uma estrela! Meu Deus! Então... Caraca! Ele vira uma estrela! Ele voa também? Ele voa pra caralho! E ele voa... Fala, 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 fala! Eu sou o único que não voa! Fala pra ele, chupa, Corey. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Ô, Gabi, faz de novo isso, por favor. Não. Isso? Voa, idiota. Voa, voa, voa! Aqui, ó. Caramba, ele voa com o Goku! E ele vai voando conforme eu vou segurando, senão ele não cai, tá ligado? Meu Deus, ele voa muito rápido, velho. Ó, agora eu vou cair, ó. Nossa, eu não tô vendo mais nada! Meu Deus, o... Ah! É, eu voltei. Ele virou uma estrela, literalmente. Ele virou uma estrela. É, voo luminoso. Só que, tipo assim, eu vou pra onde ele estiver apontando. Tipo, sei lá, eu vou apontar pra lá, ó. Pra árvore. Aí eu não consigo me mexer, tá ligado? Ele vai só pra lá. Não tem uma coisa que eu tô achando estranho. Gabs, volta aqui. Ixi, calma aí. Deixa eu... Nossa, ele foi muito longe, cara. Deixa eu virar a estrela do Pinocchio. Ai, caraca! Ah, ele... Ele... Ele inverte a posição quando ele quica nas paredes. Volca essa aí, ó, Corey. Fruta da fumaça. Nossa, essa é boa. É uma loguia também. É a fruta do Capitão Smoker. Oi. Você vira fumaça. É... Então, meu querido... Gabs, eu não pude deixar me contar que você me acertou agora há pouco. Como que você fez isso? Assim? Olha aí, ele me acerta, Corey. É, ele acerta nós agora. Ah, tenta me acertar com um soco. Um soco? É. Pera aí. Tá, agora eu me acerto com aquela outra. Deixa eu tentar te dar um soco aqui, pera aí. Deixa eu testar um bagulho. Fica paradinho aí, ó. Errei. Eu me juro. Olha, olha. Eu não consigo acertar o Gabs e ele conseguiu me acertar ali, ó. Quer ver? Você matou ele? Obrigado, Corey. Obrigado, Corey. Desculpa. Muito obrigado. Gente, eu tô amando ficar aqui com vocês, mas o meu planeta me chama. Tchau. Só lembra que esse bicho aí tinha certo, tá? É, eu lembrei. Caralho. Cara de babuína. Don King Kong da porra. Guinness. Sua mãe é minha. E aí, meu nobre? Ele respira muito, entendeu? Piratas. Brutamontes. Os boquete. Bob e esqueci. Boquete? Que isso, meu rei? Não, não, pô. Vamos com calma. Gabs. Oi, fala. Vamos para a próxima ilha? Eu já tô aqui. Já tá aqui, já. Já tá na outra ilha, já? Eu e ele. Já tô aqui, velho. Caralho. Eu tenho algumas, muitas coisas pra serem feitas aqui. Quanto de dinheiro você tem? Eu tenho 15 mil. Junta 25 mil aí. Vai lá. Ok. Muito bem, todos os habitantes dessa cidade. Essa cidade agora é de domínio dos guri. Saiam todos ou sintam a ira do meu sol. O Capitão Solzoni desordena. A gente é dos guri, certo? Correto. A gente matou nossos conterrâneos. Por quê? Porque a gente matou os guri lá. Eu te odeio aqui. Muito. Caraca, o que que tá acontecendo ali, velho? Gabs. Se eu fosse você, né? Cadê o Charles? Agora entendi. Ó, entra aqui. Entra aqui. Bonita. Todo seu. Opa. 840. Valeu, meu copo. Aonde? Ó. Aí, ó. Vem cá. Vai ter... Nessa ilha nasce um baú aí. Nasce outro baú aqui, ó. Você fica sempre dando uma olhada aqui, ó. Aí embaixo? Ah, sim, sim. É aqui, ó. No meio do feno aqui escondidinho nasce um. E aqui no final da torre aqui, ó. Às vezes nasce também. Ah, então já tem os spots de farm de baú aqui nas ilhas. Aí você... Aí depois, ó. Quando você juntar uma grana, vem nesse cara aqui, ó. Aqui, ó. Gabs. Peraí que eu... Eu meio que caí aqui. Calma aí. Caiu. Tava roubando meu bicho, filha da puta. Eu meio que caí. Não, só tá aqui tudo bem. Eu meio que caí. Não, não sei o Gabs. Ah, tá. Ah. E não é bicho, é o bicho. Aí... Você pega o... O item que é massa de ferro. Certo. É, ele precisa de 25 mil. Ele não tem ainda. Nossa. Quando ele juntar, ele... Ele pega e compra aí. Que aí é esse item aqui, ó. Para de matar os bichos dele, seus homens. Pala insta. Toma no teu cu. Vem cá, vem cá, ó. Meu Deus do céu. Ele não para quieto. Vem cá, Gabs. Olha o item que você vai comprar aqui, ó. Que porra. Olha lá, ó. Tá na mão do guai, né, Lau? Que você vai comprar, ó. Ah. Eita porra, caralho. Ele faz isso aí, ó. Essa arma aí é boa, porra. Nossa senhora. Vai lá. Vai, agora junta dinheirinho aí e é isso aí. Eu gosto de mijar nos caras, velho. É muito bom, velho. Minjou. Tá tendo um concurso de dança aqui, Gabs. Peraí, deixa eu ver mais de perto. E agora o cooldown vai... Calma. Ele mijou no cooldown. Ah. Que que tá rolando? Que isso? Olha, se tu relar a mão em mim de novo, tu vai ver só. Beleza. Aí você tem que bater três vezes, mano. Meu Deus do céu, cara. Aí você... Pelo que eu entendi, você joga vários e fica batendo. É o chapéu do Zop. Aí o que você faz? Olha aqui, ó. Que bonitinho. Fica olhando pra mim, ó. Você vai bater em um. Mas eu não posso usar capa. Aí você bate no outro e aí você pega o poder. Eu não tenho isso aí. Ó o que eu tenho, ó o que eu tenho. E aí você pega o bagulho... Vamos tirar... Vamos fazer uma fotinha aqui, nós. Um framezinho aqui, nós. Chega aqui. Tá. Ai, não! Vem cá, ô... Gabs. Pode ser aí embaixo, meus. Vai, olha... Olha pra... Olha pra trás, olha pra trás. Isso aí, aí. Nossa, ficou da hora, hein. Pique, hein. Peraí, peraí. Pra melhorar, vamos deixar os... Assim, ó. Aí, ó. Os noob embaixo. Aí, ó. Babro. Calma aí, deixa eu deixar melhor. Aí, ó. Peraí, então. Aí, nossa, tá muito foda isso aqui. É, eu gostei, na verdade. Aí, eu tô bugando. Peraí, continua, continua. Aí, eu não consigo. Aí, sim, meu nome. No... Aí, ó. Tão os bonecos todos duros. Os bonecos todos durão. Eu não consigo olhar pra frente na minha câmera aqui, mas se alguém puder, por favor, mandar um print isso aqui. Nossa, olha o meu! Alguém consegue printar isso aqui pra mim, por favor? Peraí, eu consigo, eu consigo. Beleza. Não, mentira, eu não consigo não. Peraí. Toma. Não vai tomando seu cu. Vocês printaram? Conseguiu printar aí? Nossa, eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia. Faz outra, faz de novo. Faz de novo. Peraí. Que eu vou fazer outra coisa. Boa. Ó. Caralho, eu tô voando. Ó. Mira pra câmera. Aí. Vai, Guininha, sua pose. Opa, peraí, peraí. O que é foda é olhar pra câmera enquanto faz pose. Peraí, deixa eu ver o negócio. Pronto. Duraço. Duraço boneco. Olha pra cá, Gabs. Nossa, meu Deus. Olha pra cá, Gabs. Olha pra cá, Gabs. Olha pra cá, Gabs. Olha na direção do meu dedo. Olha pra cá, Gabs. Outra, outra, outra. Outra. Eu não consigo. Tudo bem. Aí, perfeito, perfeito. Aí, ó. Aí, ó. Boa, boa. Nossa, ficou muito bom isso aqui, na moral. Aí, ó. Agora sim. Aí, tá ótimo, Gabs. Continua aí. Aqui? Isso, aqui. Ó, perfeito. Eu em cima? Pode ser, onde você quiser. Quer fazer uma pose aí com fogo, sei lá? Aí, ó. Preparando pra dar aquela mijada cabulosa, meu nobre. Olha que foda, olha que foda. Aí sim. Eu só gostaria muito... Ah, eu achei que é pra dar golpe, pera então. Pode ser, pode ser. Ê, bobão. Os braços todos cagados. Gente, eu tô passando bem não, mano. Vira pra cá, Gabs. Vira pra cá, Gabs. Vira pra cá, Gabs. Vira pra cá, Gabs. Olha pra frente, Gabs. Eu não consigo, ele tá travado. Olha aí. Aí, aí. Não, para, para. Aí, aí. Boa, boa, boa. Perfeito, perfeito. Boa, Gabs. Aí, isso aí. Agora foi. Tá salvo, rapazes. Nossa, mano. Espero que tenham gostado. Espero que se escritam muito e os guris terão o maior bando dos sete mares. Aliás, só pra vocês saberem, tá? Tudo isso que vocês estão fazendo agora vocês estão vendo um mundo. São três mundos no total. Um forte abraço. Só? Caralho. E dizem que a partir do segundo o bagulho fica punk. Cês nunca foram pro segundo? Não. Vamos pro segundo. Caralho. Então é coisa pra caralho aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.